Corso, te saque pra votar, te subi oubei te 9%. A passa, medida e mais medida. E ainda tem mais medida pra mim. Corso, te saque pra votar, Ami, tá e assenta constância. Parlamentário pra MFK. Mita e invitavo. Pra passa sede, firme. Firma a votambe. E resolución de reunión pública de MFK de 3 de abril último. Firma a votambe. Pra juntos nos cambian o sistema eleitoral e eliminar ladronos de assento. Cuta que poder sin sostén de pueblo pra despues batirnos com medida. Corso, no. E saque, nota lo que nos vota, pe. Passa sede de MFK. Di Jaluna pra Javierne. Entre 8 e 5 e a votar. També, firme. Corso, te saque, bavota, pe. Ami, tá e assenta constância. E mi a firme.